Pessoal, vamos falar sobre a pesquisa da Datafolha, é, saiu mais tranquilizante para a galera do PT, hein, olha só, o Lula tem 18 pontos de vantagem em relação a Bolsonaro, é isso daí, vamos entender o que está acontecendo com essa história, essa notícia foi sugerida para o Brutus, Francês e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois é, pessoal, com as últimas notícias o pessoal da militância esquerdista já estava meio preocupado, né, um monte de pesquisa mostrando Bolsonaro chegando perto, aí veio a tranquilidade da galera, o Datafolha fez uma pesquisa, vocês sabem como é que é, né, o pessoal do PT lá, os petistas pegam o Datafolha, eles compram o Datafolha e aí botam debaixo do travesseiro assim, dorme, sonha com a pesquisa do Datafolha, Ai meu Deus, o meu Lulinha já está eleito, olha que coisa, ele tem 526 mil pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, que coisa, meu amigo, eu tirei o sono de um petista hoje, fui lá na banca para comprar esse troço só para falar com vocês, tirei o sono de um petista hoje, olha que prejuízo. Enfim, a história é essa, né, deu diferença de 12 pontos, até no Datafolha caiu a diferença, é importante notar, a diferença era de 21 pontos na última pesquisa, caiu para 18 aqui, com alguns resultados muito bons, com Bolsonaro melhorando a participação dele na baixa renda e entre as mulheres, o que é uma coisa positiva no final das contas, porque, aquilo que eu falo para vocês, está na cara que essa pesquisa tem viés, claramente está errada a pesquisa do Datafolha. Os outros institutos de pesquisa, eu imagino que à medida que vai chegando a eleição, eles vão convergindo para um cenário mais real com Bolsonaro à frente do Lula, que é o que todo mundo sabe que está acontecendo. Mas, o Datafolha não tem expectativa, o pessoal lá está trabalhando com vontade mesmo para tentar eleger o Lula, o Datafolha é caso perdido. Mas, ainda assim, eles não conseguem ocultar todas as variações, então, de vez em quando, você vê esse tipo de variação, o Bolsonaro ganhou espaço entre as mulheres, ganhou espaço entre os mais pobres, o que é uma coisa positiva. Ainda foi uma variação mínima, cair de 21 pontos de diferença para 18 pontos não é grande coisa, a gente tem visto isso em várias outras pesquisas e coisa e tal, mas já mostra que nem o Datafolha, nem o travesseiro de petista, ai meu Datafolha querido, ai o Lula vai se eleger, eu vou sonhar com o Lula eleito esse ano, ai que bom, nem o Datafolha consegue mais disfarçar a coisa, né? Enfim, e curiosamente, num golpe de azar enorme para os petistas, saiu essa pesquisa no mesmo dia que saiu a pesquisa da modalmais futura, em que Lula e Bolsonaro aparecem em empate técnico. Ou seja, olha só, apareceu o Lula com 39,6 e o Bolsonaro com 37,5. Praticamente a mesma coisa. E digo mais, isso antes ainda de começarem a pagar o novo Bolsa Família, porque veja, isso é a grande jogada. É verdade, a questão, duas coisas, antes de começar a deflação e antes de começarem a pagar o novo Bolsa Família. Porque, veja, é lógico que o pessoal que abastece carro já sentiu a vantagem da gasolina mais barata, né? Então, muita gente já mudou, já é, eu não acredito que seja só essa diferençazinha de três pontos aqui do Datafolha a favor do Bolsonaro, não. Muito mais gente mudou nessa história aí. E, agora, ainda vai mudar muito mais quando entrar o Auxílio Brasil, que começa a ser pago no dia 9 de agosto. Aí vai ser pago aos poucos, então não é tudo ao mesmo tempo, então ainda vai levar um tempo ainda para isso ganhar corpo. Mas dia 9 de agosto deve começar o pagamento do novo Auxílio Brasil. E também a gente vai ter, em meados de agosto, a liberação dos números de inflação de julho, que vão indicar deflação, diminuição dos preços. À medida que o tempo for passando, isso também não é imediato, mas até o pessoal mais pobre vai começar a ver preços menores no supermercado. Por quê? Porque diminuiu a gasolina, diminuiu os combustíveis, isso tende a diminuir o preço de toda a economia, né? Então, as boas notícias para Bolsonaro ainda estão pela frente. Já tem uma boa notícia, que foi a redução do ICMS, mas as melhores notícias ainda estão pela frente, ainda vão surgir ainda, né? Sem contar que agora, em agosto, começa, de fato, a campanha, né? A campanha começa a estar liberada, ela libera a partir do dia 15 de agosto, qualquer tipo de campanha, e a partir do dia 26 de agosto começa o horário na televisão, o horário eleitoral na televisão, né? E isso sim faz muita diferença, você pode achar que não, você provavelmente, como eu, já assiste muito pouca televisão, e no horário eleitoral não vou assistir nada, vou acabar vendo na internet, o que me interessar eu vejo na internet depois, mas a verdade é que ainda tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que ainda vê televisão, ainda vai assistir aquilo, então não tenha dúvida, sim, há influência ali. E vai ser justamente quando começar a campanha que o pessoal vai começar a lembrar de quem foi Lula, exatamente o que o Lula fez na presidência, as besteiras que ele fez, a ladroagem que foi a quantidade de quadrilhas e roubos e corrupção que teve durante a presidência do PT, né? Ah, o PT vai tentar falar, ah não, mas teve o mensalão do PT, mas hoje tem um orçamento secreto. Um orçamento secreto que Bolsonaro vetou e foi desvetado com o voto, sabe de quem? Do PT, o PT que votou a favor do orçamento secreto na Câmara, tá lá, pode procurar os votos lá, tá tudo lá direitinho. O PT votou a favor do orçamento secreto, Bolsonaro vetou o orçamento secreto. Se tem alguém querendo roubar dinheiro via orçamento secreto, é o PT de novo, né? Então, ou seja, essa história toda, isso ainda vai vir pela frente. E olha, antes disso tudo, que ainda tem de novidade, já tem pesquisa mostrando o Bolsonaro em empate técnico, né? Aquilo que eu falo pra vocês, eu não acredito nem nessa pesquisa aqui. Eu acho que isso daqui, Bolsonaro tá bem na frente do Lula no final das contas. Mas já começam a convergir as pesquisas pro valor correto, que é Bolsonaro bem na frente de Lula. E tudo leva a crer que vai ser isso, esse o caminho que a maior parte dos institutos de pesquisa vai caminhar. O datafolha é caso perdido, mas a maior parte dos institutos de pesquisa vai caminhar pra números mais corretos, né? E aí, é lógico, o pessoal do UOL, né, que é do Grupo Folha, né, fez um artigo aqui. Não, mas por que o Lula leva vantagem nas pesquisas presenciais e coisa e tal? E eu vou dizer pra você por que o Lula leva vantagem nas pesquisas presenciais. Porque o entrevistador escolhe. É isso que acontece. O pesquisador, quando faz entrevista pelo telefone, ele tem que ligar pra números aleatórios, e daí ele não sabe quem é a pessoa que tá do lado de lá. Pode pegar bolsonarista, pode pegar lulista. No coisa presencial, a pessoa que tá entrevistando, ela sabe, já tem aquela pinta de lulista lá, o cara com cabelão, cheio de tatuagem, não sei o que lá. Ah, é lulista essa porra. Já vai entrevistar o cara lá, já tem o Bias na escolha do público, né? Então, é claro que é isso. É evidente que é o fato de que o Lula vai ganhar no datafolha, vai. A equipe do datafolha lá, a equipe da Folha de São Paulo, o Lula vai ganhar com 98% de aprovação. Mas no resto da sociedade, que é onde interessa, não vai, né? Então, é muito curioso o pessoal tentando fazer aqui, de explicar por que as pesquisas presenciais da Folha dão um valor mais alto, uma distância maior pra Lula, enquanto as outras pesquisas todas dão uma distância bem menor, né? E aí o cara fala assim, não, que é porque a pesquisa por telefone é elitista. Como elitista? Não, houve uma época no Brasil que era isso mesmo, que no Brasil só tinha telefone, só rico tinha telefone, porque uma linha de telefone custava uma fortuna. Hoje em dia, todo mundo tem telefone. Não tem uma pessoa que não tenha telefone nesse mundo. Então, não é isso. Certamente não é isso que faz essa diferença nas pesquisas. Aí eles falam aqui, não, mas tem pessoas que não atendem o telefone, então isso acaba dando uma mudança nos números e coisa e tal. Na rua, a pessoa sempre atende. Não, eu não atendo pesquisa na rua, não. Deus me livre de ficar perdendo meu tempo respondendo questionário. Arruma outro. E, na verdade, o que o pessoal fala aqui é exatamente isso. É engraçado assim, né? Eles falam assim, não, porque a pesquisa por telefone tem bias, porque o trabalhador, o pessoal mais pobre, trabalha, não pode ficar com o telefone o tempo todo. Aí ele não atende o telefone e aí acaba dando essa diferença. Só que isso é uma idiotice, por quê? Porque a pesquisa que é feita pelo telefone, ela é feita com a segmentação do público. Então, o pesquisador tem que achar um número X de pessoas que ganham entre 0 e 2 salários mínimos para fazer a pesquisa. Então, mesmo supondo que vai ter muito trabalhador que não vai poder atender o telefone diretamente, ele vai ter que fazer mais ligações para conseguir completar o número. Ele tem que conseguir ligações, tem que conseguir pessoas mais pobres para preencher a cota lá da pesquisa dele. Então, isso é irrelevante. Aí é engraçado que eles esquecem desse aspecto, né? Eles falam que a pesquisa da modalmais está errada porque é feita por telefone, não sei o que lá. Ao datafolha, não. O datafolha não tem problema. Aí perguntaram aqui mais para frente, né? Ah, mas também o entrevistador fica na rua, ele não vai pegar o pessoal que anda de carro, o pessoal que está em alguns determinados lugares e coisa e tal. Aí o pessoal do datafolha lembra, diz, não, mas tem a estratificação, a gente faz a conta direitinho, a gente tem que entrevistar tantas pessoas que ganham entre tanto e tanto, e não sei o que lá, então a gente acaba tendo que entrevistar essas pessoas também. Então, no final das contas, tudo fecha, não tem como errar. Agora, repara como é que eles puxam a sardinha para o lado deles. A modalmais por telefone faz a exata mesma estratificação. Busca do mesmo jeito esse tipo de coisa. Como é que podem dar tantas diferenças essas pesquisas? Só existe uma forma de justificar essa diferença, que é justamente a tendência do pesquisador. É o caso na Folha que o pessoal busca ativamente pessoas anti-Bolsonaro. Agora, lógico, o pessoal aqui não, porque o Marcelo Souza disse que a pesquisa presencial é o padrão ouro, que não sei o que é lá e coisa e tal. Ah, aham, tá. Vai ver o resultado do datafolha nas eleições passadas, você vê a merda de padrão ouro que é. Só se for ouro de tolo. Enfim, mas não para aí. Eles falam uma coisa aqui que eu concordo, uma coisa que faz sentido. Por mais que muita gente goste de votar em Bolsonaro e fale abertamente que é a favor do Bolsonaro, existe sim uma grande quantidade de pessoas que vai votar no Bolsonaro, mas se sente um tanto, digamos, reprimida em falar isso abertamente. E quem são essas pessoas? São pessoas que trabalham em universidades, pessoas que estudam universidades, pessoas que trabalham em alguns órgãos determinados, que tem muito esquerdista. Então a pessoa se sente intimidada em falar esse tipo de coisa. E embora a entrevista seja totalmente anônima, o nome não vai sair e coisa e tal, mas meu amigo sabe como é que é, quem tem, tem medo. Então, no final das contas, a pessoa fica ali ressentida e acaba não falando na presencial essa entrevista. Por telefone, como é uma coisa mais à distância, como a pessoa não vê o entrevistador, não se sente intimidado por isso e acaba falando a verdade, acaba falando o que realmente vai votar. E isso daria a vantagem para Bolsonaro. Essa alternativa, eu não descarto. Essa alternativa, me parece que existe um fator mesmo de voto de que, como a mídia bate muito no Bolsonaro e como existe uma pressão enorme da esquerda para crucificar qualquer pessoa que se diga a favor de Bolsonaro, pode olhar os casos de cancelamento que teve recentemente de personalidade, só que a pessoa falou que votava no Bolsonaro. Bom, mas o que tem? Acho que é Pedro Muzi, Paulo Muzi, eu não conheço o cara, lamento. Mas o cara foi cancelado por falar que votava em Bolsonaro. E aí? O que tem de mais isso? Mas aí que está essa pressão da esquerda de cancelamento, isso faz com que muita gente prefira não dizer publicamente que vai votar em Bolsonaro. Mas adivinha? Quando chegar lá na hora, quando chegar lá na urna, amigo, vai ser 22 mesmo, não vai ter jeito. Então, é o que eu falo. Muita gente que está no meio do caminho, que até brigou com Bolsonaro porque discordou de alguma coisa de Bolsonaro e coisa e tal, aí falou que não vai votar em Bolsonaro e coisa e tal, mas aquele negócio, esse cara, quando chegar na hora da urna, que tiver que escolher entre Bolsonaro e voltar para a era Lula, olha, eu concordo, eu mesmo acho que Bolsonaro fez muita coisa errada, que tem muita coisa que podia ser feita melhor, mas a verdade é voltar para a era Lula é outra coisa que não dá, não dá para conceber esse tipo de coisa, né? E aí esse pessoal, que é isentão, na pesquisa também eles querem dar força para outros candidatos, então não fala que vai votar em Bolsonaro, mas quando chegar na hora, meu amigo, vai votar mesmo. Isso eu acredito. Agora, qual que é a diferença aqui? Olha só, é pesquisa mal feita, datafolha fazendo, forçando a barra para produzir sonífero para os petistas. Ai, dorme, datafolha. Isso, dorme, petistinha, sonhando com datafolha, que o Lula tem 200 milhões de pontos na frente do Bolsonaro. E, bom, o Estadão coloca aqui que a economia é o centro dessa eleição, isso eu já falei para vocês, e que isso está ajudando o Bolsonaro. Óbvio, claro, evidente. Bolsonaro tem conseguido um monte de vitórias esse ano, o PIB está melhorando, o desemprego está diminuindo, a Petrobras está baixando o preço da gasolina, pagou um dividendo enorme, a gente falou no outro vídeo. Então, ou seja, está ajudando em tudo isso daí. Então, e tipicamente, no final das contas, a verdade é a seguinte, a gente tem muita posição ideológica, não, o comunismo não serve, o bom é direito, é coisa e tal. Vocês sabem, eu sou libertário, não sou de direita, não sou a favor de conservadorismo, não. Mas o comunismo é o grande mal, eu reconheço isso, o comunismo é o grande risco que a gente corre. Na América Latina como um todo, é só olhar para os países à volta aí nossos. Então, ou seja, esse é o grande problema. Mas a maior parte da população, ela não está ligada nessa coisa de ideologia, a verdade é essa. A maior parte da população vai olhar para isso daqui, economia, economia é a chave. Se a economia estiver boa, Bolsonaro ganha com muita facilidade essa eleição. Eu acho que ele ganha, mesmo com a economia ruim, mas vai ser mais difícil com a economia ruim, né? Então, o Estadão está falando o óbvio aqui, que a economia está ajudando o Bolsonaro. E eles são claros em apontar aquilo que eu falei também sobre essa pesquisa da Antafolha e dessas outras pesquisas também, da Modal Mais e coisa e tal, que olha só, o grosso do apoio a Bolsonaro ainda vai aumentar. Essas medidas todas da PEC das Bondades ainda farão efeito, não fizeram ainda, né? Enfim, a pesquisa do Bolsonaro minimizou a Antafolha, mas, olha só, duas coisas aqui. Uma eu discordo, a outra eu concordo. A campanha do Bolsonaro minimizou a Antafolha. Não minimiza a Antafolha. Isso é importante para os petistas. Deixa os petistas sonhar, cara. Deixa eles deitar lá em berço esplêndido sonhando com o Antafolha. Pô, tem que fazer valer esse jornal, galera. Tem que usar muitas vezes para fazer meme, porque, pô, né? Tem que fazer valer o preço deles. Cinco reais, essa porra. Nem sabia que vendia isso ainda. Enfim, Bolsonaro minimizar a Antafolha não deve minimizar. É importante para manter o pessoal do petista. Mas tranquilo, deixa eles tranquilos. É, vai ganhar. Vai isso. Dorme lá, petista. Acredita mesmo na Antafolha. Vai lá. E a outra coisa que... Então, eu não concordo em minimizar a Antafolha, mas eu concordo em que aquela reunião com os embaixadores gerou desgaste. Bolsonaro não deve investir nisso daí. É uma coisa ruim. Que bom que a equipe dele percebeu isso e deve estar conversando com o Bolsonaro para evitar esse tipo de coisa. Ataque à urna é uma coisa que prejudica o candidato. Olha o que aconteceu com os republicanos lá com os senadores da Geórgia, lá nos Estados Unidos. Já contei essa história em outros vídeos. Vou contar de novo porque é importante. Trump falou em fraude americana, não conseguiu provar fraude em nada, porque é impossível provar fraude em eleição. Por quê? Porque o voto é sigiloso. Você não tem meios de provar fraude. Qualquer um que diga para você que tem provas da fraude está mentindo, não tem provas da fraude. A única maneira de você provar fraude seria se você tivesse um depoimento de alguém interno, de alguém falando que olha só, é mesmo, peguei isso daqui, botei os números aqui. Mas você não vai ter isso. Então, insistir nesse tipo de coisa é errado, não vai dar certo. E ao contrário, você mina a confiança do seu eleitor na eleição. E aí, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? A eleição para presidente foi em novembro, lá nos Estados Unidos, o Trump perdeu, insistiu nessa questão de fraude e eu já falei, eu concordo que teve problema na eleição lá. Mas o problema da eleição lá foram os votos sem assinatura, computados à distância, isso que bagunçou a eleição lá. Não teve fraude. Aquele negócio de contagem dobrada, aquela coisa, tudo besteira, não tinha isso. Na eleição de novembro, o Trump ganhou, os senadores republicanos ganharam a eleição de 5 de novembro, só que era o primeiro turno. Aí lá na Geórgia tem esse segundo turno que aconteceu em 5 de janeiro e aí os republicanos perderam. Por quê? Porque os eleitores republicanos falaram, por que eu vou fazer votando nessa coisa? Se está tudo queimado, se está tudo fraudado. Ah, os democratas vão ganhar mesmo, já está tudo fraudado, eu nem vou votar. É o que acontece. Você tira o apoio, o incentivo das pessoas irem votar. É lógico, eu sei que o pessoal que é mais engajado, que é mais legado, não vai deixar de votar de jeito nenhum, vai votar de qualquer forma. Mas lembra, tem pessoas que são menos engajadas que você, que estão, até votariam no Bolsonaro, mas aí elas começam a pensar, mas já está tudo arranjado, mesmo já me falaram que já programaram tudo nas urnas para o Lula ganhar, então eu não vou nem votar, vou perder meu tempo, para quê? Tomem cuidado com isso, minar a eleição é muito arriscado, você desestimula a sua própria militância a ir votar, então tomem cuidado com isso aí, que bom que o pessoal percebeu esse problema e vai parar com esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.